Olá, bem-vindo a Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a lista escolar da minha filha, tudo que a escola pediu, tudo que a gente precisou comprar e quanto a gente gastou, então vem comigo. Eu modifiquei a posição da câmera, porque assim a gente consegue ler juntos cada item e ao ler sobre o item eu vou somar aqui e a gente vai saber juntos quanto que eu gastei nessa lista. Então, vamos lá. Mochila grande para caber as roupas e o material escolar. Eu não precisei comprar porque a minha filha vai usar a mesma de dois anos atrás, que a gente comprou em 2022, quando ela iniciou nessa fase escolar. Então, a gente vai utilizar a mesma, então eu não gastei nada. Eu vou tentar deixar uma foto aqui para vocês, ela tem algumas avarias ali, alguns risquinhos, mas gente, enquanto ela estiver com zíper e com rodinha, a gente vai utilizar ela. Agenda do estudante 2024, pelo que eu conversei na escola, esse vai ser o meio de comunicação entre a professora e a gente, então eu comprei uma agenda normal. Eu vou até deixar uma foto aqui para vocês e eu paguei nessa agenda R$16,73. Estojo com zíper, eu também vou utilizar o mesmo, então é o conjunto com a bolsa, então eu não precisei comprar. Três lápis grafite número 2, eu paguei em cada lápis R$0,90, desculpa, R$0,92, então são mais R$2,76. Duas borrachas grandes, eu paguei em cada uma R$2,99, então são mais R$5,98. Dois apontadores com reservatório, eu paguei em cada um R$6,35, então são R$12,70. Uma caixa organizadora, plástica transparente do tamanho de uma caixa de sapato, a gente também já tinha da escola anterior, então como eles devolveram, eu vou mandar essa mesma, eu só limpei e etiquetei, né, coloquei o nome dela novamente. Um estojo de higiene, que é pra permanecer dentro da bolsa, essa bolsinha plástica eu também já tinha, eu comprei na Shopee. Aí tem o creme dental, escova de dente, toalhinha de boca, tudo isso eu já tenho, né, em casa da escola antiga, então eu não precisei comprar nada. Aí aqui um avental para artes, eu paguei R$14,84. Duas telas de pintura, R$30,40, eu paguei em cada tela R$16,99, então as duas foram R$33,98. Uma caixa de lápis de couro, eu paguei R$14,49. Uma caixinha de giz de cera, eu paguei R$13,50. Uma caixa de canetinha, eu comprei canetinha normal, tá gente, eu comprei uma com R$24. É que fala hidrocor, eu não sei nem o que que é isso, e eu comprei aquelas normais mesmo, eu paguei R$24,90. Um caderno de desenho com 96 folhas, e eu já tinha em casa, então eu não precisei comprar. Um caderno universitário de 96 folhas, eu acho que é aquele de uma matéria, né, eu paguei R$14,13. Um caderno de caligrafia, eu paguei R$5,18. Uma tesoura sem ponta, eu paguei R$5,88. Uma pasta catálogo com plástico, eu paguei R$23,80. Dois pincéis de número 6, eu paguei R$3,65 em cada, então foram mais R$7,30. Dois pincéis tamanho 16, número 16, eu paguei R$4,47 em cada, e foi no total R$8,94. Aqui uma régua de 15 centímetros, esse daqui eu comprei em uma loja física, eu comprei, paguei R$5,99. Um estojo de tinta aquarela, eu paguei R$16,47. Esses itens aqui, compasso, transferidor, dicionário, atlas, é tudo para acima do terceiro ano, né, terceiro, quarto e quinto. Então, esse daqui é desconsiderado. Agora vamos para essa parte da lista. Quatro caixas de tinta guache, eu paguei R$7,32 em cada, e eu gastei, então, R$29,30. Um rolo de barbante, eu comprei em uma loja física também, paguei R$5,60. Três folhas de EVA vermelha, paguei R$5,97 nas três. Duas folhas de EVA verde, paguei R$3,98. Aqui, gente, na folha preta e na folha branca, como vocês podem observar, parece que foi escrito em duplicidade, né, duas pretas, duas branca, duas pretas, duas branca. Como eu não sabia, eu decidi ficar ali no meio, nem no dois, nem no quatro, então, eu comprei três. Então, eu comprei três pretas, que foi R$1,99 também cada uma, eu gastei R$5,97. E três brancas, que também foi R$1,99, então, ficou R$5,97 também. Duas folhas cartão verde, eu paguei R$5,40 nas duas, foram cada uma R$2,70. Na vermelha foram três, então, foram R$8,10. Na preta foram duas, então, eu gastei R$5,40. Duas folhas do papel branco, aqui no branco, gente, foi uma folha do tamanho folha sulfite. Essa daqui é bem grandona, tipo do tamanho de uma cartolina. Como eu não achei, eu comprei só duas dessa pequena mesmo, então, eu gastei muito menos, que foi R$1,80 nas duas. Quatro folhas color set, colorida, eu paguei em cada uma R$3,15, então, eu gastei no total R$12,60. Dois pacotes de folha sulfite com 500 folhas, então, eu gastei nos dois pacotes R$56,92. Duas folhas papel pedra, cada uma paguei R$2,40, então, eu gastei R$4,80. Um metro de papel contact, eu gastei R$8,90. Dois papel TNT, de quatro metros cada um, e eu gastei em cada pacote, né, de quatro metros, eu gastei R$9,60. Então, os dois de quatro metros, eu gastei R$19,20. Duas folhas de papel seda, eu gastei R$5,00. Dois potes de massinha, cada um foi R$11,70, eu gastei R$23,40. Quatro colas brancas líquidas, eu gastei R$24,72. Seis colas bastão, eu gastei R$49,95. Dois blocos de papel Canson A4, eu gastei R$17,00. Dois blocos de papel Canson A3, que é aquele bem grandão, eu gastei R$33,00. Quatro cartulinas, R$2,70 cada uma, eu gastei R$10,80. Quatro folhas de papel laminado, eu gastei R$13,80. Dois potinhos de lantejoula, eu gastei R$1,60 em cada, então foram R$3,20. Potinho de glitter, eu já tinha em casa, então não precisei comprar. Dez envelopes tamanho A4, eu gastei R$7,99. Uma caneta permanente, gastei R$9,50. Um jogo pedagógico, de acordo com a faixa etária, eu comprei e gastei R$28,90. Três folhas de papel celofane, aqui eu cometi uma pequena gafe, eu comprei três pacotes, mas em cada pacote vinham três folhas. Então, no total, eu tô mandando pra escola nove, mas aqui poderia ser só um, tá? Então, aqui eu que cometi mesmo um errinho, que eu não vi a quantidade de folhas que vinham na embalagem. Cinco papel crepons, eu gastei R$1,70, R$1,10 em cada um, e foram R$5,50. E argila, eu gastei R$5,90. Então, aqui no total, e dessa lista toda, ó, dessa lista toda, a gente tem aqui embaixo, ó. Tem a flauta, doce germânica, afinação em dó. A gente já tem essa flauta, que também era da escola antiga, então eu não precisei comprar, tá? Então, essa daqui, gente, é a lista completa da escola da minha filha, tá? É uma escola particular, que ela vai estudar em horário integral, das seis e meia até as cinco e meia, e a gente gastou R$666,11. Eu fiz esse papelzinho aqui, né, esse planner, só pra gente acompanhar juntos quanto que eu gastei no total, pra ficar de forma bem resumida e mais prática também. Então, da lista escolar, R$2.024, que é aqui do primeiro ano da minha filha, a gente gastou R$666,11. E eu acredito que foi, entre aspas, só isso, porque muitos itens aqui da lista a gente já tinha, como a mochila escolar, né, porque tá muito caro também, o estojo, a caixa organizadora, que também é caro, todos esses itens de higiene pessoal, e também a flauta, que a flauta também é um pouco cara. Então, eu acredito que a gente gastou só esses R$666,00, por conta desses materiais que a gente já tinha, porque, se não, eu acredito que teria passado R$12.000,00 só de lista escolar. Mas, isso não é todo gasto que envolve a escola, né, o material escolar. Então, eu vou listar aqui embaixo também tudo que eu gastei que não estava na lista, mas que também foi necessário gastar, comprar, para a minha filha iniciar o ano escolar dela. O terceiro item foi etiquetas escolares, porque você tem que etiquetar tudo, né, colocar o nomezinho da criança em todo o material, inclusive, em cada lápis, por exemplo, você tem que mandar uma caixinha com 24. Em todos os lápis, você tem que mandar o nomezinho dela, borracha, tudo, 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 tudo. Eu economizei bastante, porque eu fiz na folha sulfite o nomezinho dela, e colei nos itens, né, mas alguns itens, eu precisava de uma etiqueta maior, e que fosse mais resistente ao tempo, à água, à temperatura. Então, eu precisei comprar algumas etiquetas, e eu vou mostrá-las agora para vocês. Essas foram as etiquetas que eu comprei. Essa daqui é o tamanho grande. Eu comprei dessa etiqueta, foram 12. Essas daqui são as etiquetas termocolantes. Aqui vem 23. Essa daqui são as menoreszinhas, as fininhas. Eu comprei 34, para colocar nos itens menores. E essa daqui são as etiquetas médias, que eu comprei. elas vieram 24. Então, aqui, no total, com essas quatro etiquetas. Eu vou mostrar para vocês também a que eu fiz. Espera aí. Essas daqui, gente, foi a que eu fiz, ó. Aí, você recorta, passa o durex, né, em cima, e cola. Ela quebrou bem o galho, viu? Eu gostei bastante. É só que ela não fica muito resistente, né, porque é durex, então, ele pode descolar ali as extremidades com maior facilidade do que essas que já são feitas para esse tipo de uso. Mas, para economizar, porque se eu fosse comprar todas essas para colocar, eu teria gastado pelo menos o dobro ou o triplo. Então, eu consegui economizar bastante. Então, nessas quatro etiquetas aqui, né, eu gastei 108 e 87 em todas essas etiquetas. E se a gente comprou as etiquetas, né, aquelas termocolantes que grudam na roupa, a gente precisa do uniforme. Então, uniforme também é uma coisa que não está na lista, mas que, obviamente, faz parte desses gastos de início de ano. Como minha filha vai estudar em período integral, eu comprei uma quantidade ali que eu achei o mínimo, o razoável para ela iniciar. Então, eu comprei uma calça, uma blusa, né, um blusão, uma bermuda, aquela bermuda tipo de ciclista, sabe, que vai até o joelho. Eu comprei uma para atividade física, comprei um short saia e comprei três camisetas de manga curta. Eu até pensei ali em comprar uma de manga comprida, né, porque como ela vai entrar às seis e meia, às vezes está friozinho. Mas ali, conversando na escola, né, eu tive a orientação de que eu poderia utilizar nela uma camiseta, uma outra blusa que não fosse da escola por baixo e a de manga curta por cima. Porque assim eu economizaria, né, esse preço que eu, ao invés de comprar uma de manga longa que é mais cara, eu poderia comprar de manga curta e utilizar desse jeito na escola. Então, eu optei por fazer assim. Então, nos dias que tiverem, assim, a menos, não frio, né, porque se for frio ela vai com a blusa, mas no dia que tiver de temperatura amena, ela vai com uma camiseta de manga comprida por baixo e por cima vai com a de manga curta da escola. Então, eu achei muito bom porque assim eu consegui focar na de manga curta e gastar menos. mas mesmo assim eu acho que eu gastei bastante porque o uniforme é uma coisa muito, muito, muito cara. Então, nesses itens, né, que foram uma calça, uma blusa, uma bermuda, um short side, três camisetas, né, sete itens, eu gastei 400 reais. E eu gastei 400 reais, gente, porque eu consegui 10% no Pix, tá? Senão eu teria gastado 440 e eu acho muito, né, 400 reais em sete itens de uniforme escolar. E por fim, aqui ela vai fazer as refeições dela todas na escola. A gente comprou alimentação, são três, três tipos, né, o café da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Então, esse valor a gente paga por fora. E aí, o que foi recomendado ali a princípio era mandar apenas uma garrafinha de água, né, com o nomezinho dela. Então, eu comprei também essa garrafinha na Shopee, né, então, uma garrafa, eu comprei uma garrafinha térmica, porque assim, fica mais fácil dela manter a temperatura. E eu gastei 36,57. Então, eu acredito que esses foram os gastos, né, pelo menos até o momento. Talvez ao longo ali da escola, né, do ano, a gente tenha novos gastos, mas a princípio foram esses que a gente fez. E agora eu vou somar pra gente saber juntos quanto que a gente gastou. 666,11 da lista do material escolar, mais 108,87 das etiquetas, mais 400 do uniforme, mais 36,57 da garrafinha. Então, gente, eu gastei no total 1.211,55. Então, aqui no total 1.211,55. Olha, pra falar pra vocês bem a real, eu estava esperando gastar em torno de 1.200 mesmo. É um valor muito alto, eu acho extremamente alto, né, porque como vocês puderam ver, metade desse valor foi de lista e a outra metade dos gastos que a gente às vezes não considera, mas que existem, né, então, seria ingenuidade nossa não considerar esses gastos. Eu acredito que ficou dentro do que eu estava imaginando, reaproveitando os itens, eu achei que ia ficar mesmo na casa dos 1.200, então, eu estou satisfeita, né, com o valor que a gente gastou, porque eu sei que foi o máximo ali que eu consegui economizar, comprei algumas coisas pela Shopee, que foram práticas pra mim, outras eu comprei em loja física, que também peguei um valor muito acessível, as etiquetas foi uma indicação da escola, então, eu dei uma olhada em outros sites, mas como eu já comprei da minha filha no passado e eu não gostei muito da qualidade e ela ficava descolando da roupa, eu achei prudente ir nessa da indicação da escola e comprei uma quantidade que eu achei ali suficiente. Uniforme escolar eu achei muito, muito, muito caro, mas o da minha filha também no ano retrasado, quando ela iniciou a fase escolar, eu também lembro que eu também achei um absurdo, então, eu acredito que seja um absurdo mesmo em todas as escolas, independente dessa ou da outra, todas as escolas particulares são caras e a garrafinha que é uma coisa mesmo que é pra escola, mas é uma coisa que ela pode usar depois, que ela vai usar futuramente e que é uma coisa barata, acessível. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tem gente assim como eu que gosta de ver esse comparativo de preço, comparativo de lista, então, eu trouxe pra quem gosta desse tipo de vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado e se gostarem, vocês já sabem, estamos rumo à monetização do canal, então, eu peço que vocês continuem me ajudando, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Até o próximo, beijinhos e tchau, tchau. Calma, gente, que o vídeo ainda não acabou e eu vou compartilhar aqui como eu mandei o material escolar, né, da lista pra escola, assim ficaram as etiquetas coladas e eu vou compartilhar também um pouquinho de como foi a colagem dessas etiquetas no uniforme da minha filha. eu também quero dizer pra vocês que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os itens que eu comprei e gostei da Shopee, os que eu não gostei eu não vou recomendar, então, tudo que eu deixar aqui na descrição do vídeo foram itens que eu recomendo e que eu gostei, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e tchau, tchau. 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 tchau.